Olá, maníacos! Por data e horário, eu sou Camilo Coutinho e esse é mais um... Olá, seja bem-vindo ao canal Play de Prata. Eu sou Camilo Coutinho e esse é o Tecneira, o nosso programa de terça-feira, onde eu falo uma coisa técnica, uma dica, um macete, uma sacada, como você quiser chamar. Então vamos lá para a dica de hoje. A dica de hoje é uma coisa muito legal para você que tem um conteúdo muito longo e quer dividir isso dentro do mesmo vídeo, criando links de timestamp. O que é isso? São aqueles links que na descrição do seu vídeo é o minuto e o segundo, ou a hora e o minuto e o segundo, é o tempo exato que começa alguma coisa. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um show de uma hora que eu coloquei lá no YouTube, eu posso pegar esses timestamps e colocar a cada música a minutagem exata onde ela coloca, transformando assim a vida da minha audiência muito mais fácil, porque se ela não gosta da minha primeira, segunda, terceira música, ela pode simplesmente ir lá na descrição, clicar no timestamp e ir direto para a música que ela mais gosta. Mas chega de blá blá blá, você já entendeu o que é, vamos fazer isso acontecer lá no nosso canal. Então cheguei aqui no canal, é importante que você seja administrador do canal, porque você vai mudar a descrição do canal para botar o tempozinho, botar o timestamp lá. Vou pegar o meu trailer do canal, o trailer do canal está aqui, ele chama Bem Vindo a Bordo, o Welcome Trailer, porque eu faço uma brincadeira com um piloto de avião que fala bem-vindos a bordo e tal, 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 e eu faço ele em português, em inglês e em espanhol. Se você ficou na dúvida, aqui no card agora aparece para você poder ir lá assistir. Mas indo lá para o trailer do canal, eu caí aqui no meu trailer, então vocês veem, eu tenho a parte em espanhol, a parte em inglês também, que vai acontecendo, e no começo a parte em português. No total, eu tenho 5 minutos de trailer de canal. É um trailer de canal enorme, mas por quê? Porque são 3 trailers do canal dentro de um só para fazer essa piada. O que eu vou fazer agora? Agora eu quero direcionar a pessoa exatamente para a parte em inglês e a parte em espanhol. Então o que eu faço? Eu venho aqui na descrição, isso aqui é a descrição do meu vídeo, clico nela, ele vai permitir que eu faça o quê? Que eu possa mudar. Então eu ponho aqui, no final eu ponho versão em inglês e eu já sei exatamente o tempo que ela começa. É no 1 minuto, 2.58 segundos. Versão em espanhol, ela começa em 3 minutos e 10 segundos. Isso eu não estou chutando, eu já assisti antes o vídeo e vi exatamente a minutagem. Clico em salvar, olha que bacana que acontece. Já viraram links. Já viraram links aqui, a hora que eu clico. Então vamos dar um reload aqui nesse vídeo, para ver se ficou tudo certinho. Ele vai recarregar a página e vai começar do minuto zero. Então ele vai começar falando com as pessoas, tudo bem, tudo certinho. E aí eu venho aqui na minha descrição, ela está fechada. Mostrar mais. Aparece aqui, versão em inglês e versão em espanhol. Clico aqui no 1.58, ele vai recarregar o meu vídeo na secundagem, no minutagem 1.58. E vai começar a fazer a versão em inglês. Como eu sou administrador, ele achou que eu ia fazer uma alteração, não vou, na versão em espanhol também vem aqui, 3.10, clico e ele vai me mandar para o vídeo aos 3.10 minutos. Então eu consigo ver exatamente, e eu direciono as pessoas exatamente para a minutagem que eu quero dentro desse vídeo. Lembrando que ele só abriu para que eu pudesse mudar isso aqui, porque eu sou administrador. Então, por exemplo, tem um canal que está aqui divulgando o DVD do Sérgio Reis e Filhos. Só que, cara, é 1 hora e 3. Digamos que eu só goste de uma ou duas músicas do Sérgio Reis. O que eu posso fazer? Eles fizeram aqui de uma maneira muito legal. Usar os timestamps de uma maneira muito, muito inteligente. Então está aqui, para cada música que você quer assistir, tem o timestamp. Então se eu quero escutar Filha Doti, Vaza Branca, Desparada, eu vou direto. Então eu quero escutar Romaria. Eu clico aqui, e aí clicando lá ele me leva direto para 19 minutos e 15 segundos, quando o Sérgio começa a preparar para cantar Romaria. Fala a verdade. Esse acho que foi um dos tutoriais mais rápidos aqui do Tecneira. Não tem segredo, você viu. É só você colocar hora, minuto e segundo, ou minuto e segundo, e automaticamente dentro do seu vídeo, isso é muito importante, o YouTube já põe esse linkzinho lá para a pessoa ir direto para onde interessa. Isso também serve para você que está vendo que tem algum momento do seu vídeo que está chato, que as pessoas pulam. Você pode colocar lá esse timestamp exatamente nesse momento para as pessoas irem para o momento que elas mais gostam. Certo? Isso também funciona para anotações, mas é pauta para um outro Tecneira. Eu sou Camilo Coutinho, e seu canal Play de Prata é o Tecneira, e você sabe que aqui do lado já pipocaram dois vídeos muito legais do canal para você ir lá seguir, assistir, comentar e comente, porque isso ajuda bastante para que eu possa entender se o canal está indo bem, se vocês estão gostando, se esses novos programas estão agradando, se esse conteúdo realmente é de qualidade para você aí, seguidor do Play de Prata. Certo? Então, até o próximo programa, nos vemos por aí. Até mais! Tchau! Tchau, 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 tchau. Tchau! Tchau! Tchau.